Praticar atividade física é um hábito que deve fazer parte da rotina de quem busca uma vida saudável. Olha só, pesquisadores canadenses comprovaram que pessoas com problemas de visão praticam menos exercícios. É verdade que o uso de óculos de grau ou lentes de contato algumas vezes atrapalham, mas com a orientação certa, você pode escolher uma modalidade que não ofereça riscos à sua saúde ocular. O sentido da visão sempre foi valorizado durante a prática de atividades físicas. É ele que permite a interação visual dos atletas com os movimentos e com o ambiente onde são realizadas as práticas esportivas. Por isso, durante o esporte, a saúde ocular não pode ficar de lado. A região dos olhos é uma região que a gente precisa ter um cuidado um pouco maior que em pratico esporte, porque a partir da visão que você vai interagir com o meio, com o tipo de esporte que você está praticando, então ela é essencial, é primordial para você identificar a ação, o que precisa ser feito para determinado esporte. Então, os olhos você deve proteger da atividade que você realiza. André Freitas, Brenda Andrade e Gabriel Vilarim são bem jovens e usam óculos há muito tempo. Para eles, o acessório se tornou um companheiro inseparável durante a prática de esportes. O óculos nunca me atrapalhou em nada, eu só tenho cuidado e tal, principalmente em competições, que a pessoa sua geralmente quer jogar uma água para refrescar um pouco, então eu evito usar nas competições, já que o meu grau possibilita eu andar às vezes sem ele, para não jogar água e ficar molhado e atrapalhar na visão. Quando não tem como evitar o contato, alguma fase de luta, alguma coisa assim, então eu procuro tirar o óculos. Mas de resto, para poder enxergar bem os movimentos, o professor, tem que estar sempre de óculos. Gabriel conta que decidiu usar as lentes de contato para diminuir o desconforto causado pelos óculos durante a prática de esportes. Eu me adaptei bem às lentes. O grande problema que eu sinto é com o uso contínuo durante muito tempo, que começa a irritar, mas na maioria das vezes ele substitui bem os óculos e possibilita que se a gente faça algum esporte que tenha um risco maior, que o óculos poderia prejudicar. O oftalmologista da Pronto Clínica de Olhos, Alexandre Bezerra, explica que as pessoas que usam óculos ou lentes de contato precisam redobrar os cuidados com a visão durante os exercícios. Você tem que primeiro ver um óculos que se adapte bem ao seu rosto no esporte que você pratica. É diferente de um óculos que a gente usa para ler, para estudar. Às vezes, quando você quebra o seu óculos, você vai ter um traumatismo ao olho ou pode ter um traumatismo na região periobitária, quebrando alguma parte do osso. Proteger bem essa região embaixo dos olhos, região do nariz. Então, um óculos para o esporte que se adapte bem. No caso dos atletas que usam lente de contato, ele precisa ter um preparo, orientação melhor para quando vai utilizar a lente de contato e qual esporte que ele vai utilizar essa lente de contato. No caso, no vôlei de praia, que tem um contato direto com o vento, com o sol, isso depois de um tempo de prática de esporte vai irritar um pouco aquele olho, a areia pode cair nos olhos. Então, o mais indicado seria um óculos de proteção mesmo. E você sabia que a prática de atividades físicas, se for feita de forma adequada, pode trazer benefícios à saúde ocular? O esporte, ele aumenta a oxigenação. Então, independente de ser de alto rendimento, ou esporte diário, ou final de semana, ele vai aumentar a atividade metabólica do seu organismo, vai aumentar a oxigenação dos tecidos. Isso vai ser bom para a sua saúde geral, vai queimar as calorias. E aumentando a atividade, aumentando a oxigenação, essa oxigenação vai melhorar a performance no corpo em geral. Para receber esses benefícios durante a prática esportiva, o oftalmologista da Pronto Clínica de Olhos ressalta a importância de uma orientação médica apropriada. Se você deseja fazer uma atividade física, além de passar por uma avaliação geral com o seu cardiologista, com o endocrinologista, fazer alguns exames para saber qual a melhor atividade física para o seu organismo, tanto uma atividade física diária ou uma atividade física de intensidade elevada, você também precisa passar uma avaliação para o oftalmologista, principalmente quando você usa óculos, usa correção ocular. E você pode nos ajudar a tornar o Viver Bem cada vez melhor. Mande suas sugestões para a nossa produção através do www.guiaviverbem.com.br. O site está de cara nova e lá você pode conferir os vídeos do programa, as edições das revistas e muitas outras dicas que vão lhe ajudar a viver bem.